Chapadão de breja com ela no mesmo quarto O Danny loucão de breja com ela no mesmo quarto Quando viu ela sem roupa ele ficou agoniado Quando viu ela sem roupa ele ficou agoniado Vem sentando sua piranha, sua piranha, sua piranha Vem cereca pelada no pau pelado Vai fortão que hoje eu tô pudo Vem cereca pelada no pau pelado Vem sentando sua piranha, vai fortão que hoje eu tô pudo Hoje tu vai rostar a gereca, gereca, nos jereca, nos vagabundo Osito, osito, vai roçar a xereca nos vagabóis Para de ser lerda, porra, para de ser lerda Vem com a xereca raspada pra facilitar o serviço dos colegas Vem com a xereca raspada pra facilitar o serviço dos colegas Taca a xereca sem pelo que eu empurro o peru careca Taca a xereca sem pelo que eu empurro o peru careca W-A-3-3-3 Chapadão de breja com ela no mesmo quarto O Danny loucão de breja com ela no mesmo quarto Quando viu ela sem roupa ele ficou agoniado Vem sentando sua piranha Vem com a xereca pelada no pau pelado Vai forte Vai forte Vai forte Vai forte Vai forte Vai forte Vem com a xereca pelada na pau pelado Para de ser lerda, porra, para de ser lerda Tem que a xereca raspada pra facilitar o serviço dos colegas Taca a xereca sem pelo que eu empurro o peru careca Taca a xereca sem pelo que eu empurro o peru careca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado